Hello! Saudações! Hoje nós vamos mostrar pra vocês uma atração turística que está deixando os visitantes de cabeça pra baixo. Hoje eu vim com a minha princesa nessa linda cidade charmosa chamada Brighton, que é uma cidade à beira-mar, pertinho de Londres, pra conhecer essa casa inusitada, de cabeça pra baixo, que é uma nova atração turística aqui da cidade. Eu vou mostrar pra vocês. Apesar do clima estar um pouco inglês, com chuva e um super vento, a gente vai lá dentro da casa mostrar como é que funciona essa casa de cabeça pra baixo. Essa casa foi construída pra dar a sensação de que você realmente está de cabeça pra baixo. O espaço permite que os visitantes experimentem sensações inusitadas, como por exemplo, caminhar pelo céu de cabeça pra baixo. A Nina está adorando. Ou então ver uma revista de cabeça pra baixo. Você pode preparar o seu chá da tarde aqui na sua cozinha, que está totalmente de cabeça pra baixo. Ou tomar uma revista. Ou tomar uma revista de cabeça pra baixo. Eu tentei dar uma cochilada, mas não consegui, porque eu estou de cabeça pra baixo. Essa casa foi construída pelo Tom Giers. É uma casa construída em apenas 10 dias. Faz parte do projeto da Upside Down, que é uma companhia que tem mais três casas desse tipo em toda a Inglaterra. É uma casa totalmente invertida. Não é só a parte de fora, mas todos os móveis, toda a decoração dentro da casa também é de cabeça pra baixo. Que proporciona para os seus visitantes essa sensação inusitada de estar realmente de cabeça pra baixo. E aí Que proporciona para os seus visitantes? Que proporciona para os seus visitantes essa sensação inusitada de cabeça pra baixo. Que seja uma residência viva. Uma casa onde as pessoas possam vir visitar e encontre coisas do cotidiano, do dia a dia de uma casa. E que também tenha temas específicos. Por exemplo, na época do Natal, a casa vai ficar toda iluminada com árvore de Natal, com todos os motivos da época. E na Páscoa também, com coelhinhos e ovos da Páscoa, para as pessoas virem visitar. Mas eu imagino que no Natal ela deva ficar muito bonita, toda colorida, cheia de luzes e árvores e empeixes de Natais. Se der, a gente vem dar uma conferida pra mostrar pra vocês.